Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Um brilho de braça incendeia o lugar, um café bem forte de bula e de trempa, ele é cozinheiro não deixa atrasar. Tem um patão verde assim e faz um bisadinho bom, não faz não? Não faz não, não é? Tem uns buracos com os bichos aqui, ele já fica beba. Se um dia eu saís daqui, não ia dar certo não. Só de pensar já dá saudade da minha terra, meu sertão. Acorda cedo com café... O melhor amigo não precisa de roupa Não muda de repente, não faz mal a ninguém O meu melhor amigo me espera na porta E sempre que eu saio ele te agradar Eu quero silicone O papai vai dar Eu quero iPhone 13 O papai vai dar Eu quero viajar O papai vai te levar Eu quero viajar O papai vai te levar Eu quero viajar E eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredos De quando o amor chegar Eu quero viajar Ah... Se você chegou até o final do vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau